Não posso mais sair. Tem um homem na porta com capa de chuva fumando um cigarro. Mas eu registrei meu diário e os envelopes estão todos alinhados sobre a cama, sangrando ao clarão do leitreiro luminoso do bar do vizinho. Ele sabe que se eu morrer ou mesmo desaparecer de vista, o diário será remetido. Todos saberão que a CIA é na Virgínia. 500 envelopes comprados em 500 papelarias diferentes e 500 cadernetas com 500 páginas cada uma. Estou preparado. Posso ver ele daqui de cima, seu cigarro faísca logo acima da gola de seu casaco e em algum ponto, no metrô, tem um homem sentado sobre um anúncio pensando em meu nome. Homens discutiram sobre mim em sala dos fundos. Se o telefone toca, ouve-se apenas uma respiração. No bar, do outro lado da rua, um revólver cano curto trocou de mãos no banheiro dos homens. Cada bala sua leva meu nome. Meu nome está em arquivo secreto, sendo procurado em obituários dos jornais. Minha mãe, que também tem sido investigada, graças a Deus está morta. Eles têm amostras caligráficas e examinam o final dos P's e a barra dos T's. Meu irmão está com eles, já lhe disse. Sua esposa é russa e ele vive me pedindo para preencher formulários. Na chuva, no ponto de ônibus, pássaros negros fingem olhar seus relógios. Porém, não está chovendo. Seus olhos são dólares de prata. Alguns são ilustrados na folha do FBI, enxameando em nossas ruas. Eu os enganei. Saltei do ônibus e o motorista de táxi me espiou sobre o jornal. No quarto acima do meu, uma velha colocou uma bomba de sucção elétrica no chão. Ela envia raios através do meu lustre e agora escrevo no escuro, ao clarão do leitreiro luminoso do bar. Eu te digo que sei. Enviaram-me um cão de manchas castanhas e uma antena de rádio no focinho. Afoguei-o na pia e anotei na minha pasta de papéis. Gama. Não olho mais a caixa de correspondência. Cartões de visita são cartas bombas. Afaste-se, maldito seja. Afastem-se. Conheço gente importante? Estou dizendo, conheço gente muito importante. A lanchonete foi feita com pisos falantes e a garçonete disse que era sal, mas eu conheço o arsênico quando põe em minha frente e o sabor amarelo da mostarda esconde o amargo odor de amêndoas. Tenho visto luzes estranhas no céu. Noite passada, um homem escuro, sem face, rastejou 15 quilômetros de esgoto e emergiu em minha privada querendo ouvir telefonemas através da madeira barata com ouvidos cromados. Estou lhe dizendo, cara, eu conheço. Eu ouço. Vi a marca de lama das suas mãos sujando a porcelana. Não atendo mais o telefone. Já contei isso. Eles planejam inundar a terra com lama. Estão planejando invasões. Eles conseguiram médicos que advogam em estranhas posições sexuais. Estão fazendo laxantes aditivados e supositórios que queimam. Sabe como apagar o sol com os arabatanas? Embalei-me em gelo. Já lhe contei isso? Conheço. Conheço cantos e amuletos. Você talvez pense que me pegou. Mas posso destruí-lo agora. A qualquer momento. Agora, a qualquer momento. Agora, a qualquer momento. Aceita um café, meu amor? Já lhe disse que não posso mais sair? Tem um homem na porta com capa de chuva fumando um cigarro. Tchau. Aficionado. E aí